Imagina só se orgulho matar se você tava enrolada Morre de saudade mas não assume que tu quer me dar Tenta me atingir com indireta mal formada Que dó Se tiver uma brecha no escurinho é só chamar Se liga pedir pra ir pra mim Não vou negar, juro vou estar sempre aqui Pra te catucar caso a saudade persistir Eu vou tá lá Se tiver uma brecha no escurinho é só chamar Se liga pedir pra ir pra mim Não vou negar, juro vou estar sempre aqui Pra te catucar caso a saudade persistir Eu vou tá lá Se tiver uma brecha no escurinho é só chamar Se liga pedir pra ir pra mim Não vou negar, juro vou estar sempre aqui Tá de tatu caca, com a saudade desse estilo Tá lá, se sentir saudade, viga, liga pra mim que eu vou Vem pra cá, canta com o meu parceiro MC Summer, tamo junto, hein? É mente em brincadeira Imagina só, seu goleiro matasse e você tava enrolada Morri de saudade, mas não assume que tu quer me dar Tentar me atingir com indireta malformada Que dó Se tiver uma brecha no escurinho, é só chamar Se liga, pedir replay pra mim, não vou negar Juro vou estar sempre aqui pra te catucar Caso a saudade persistir, eu vou tá lá Se tiver uma brecha no escurinho, é só chamar Se liga, pedir replay pra mim, não vou negar Juro vou estar sempre aqui pra te catucar Caso a saudade persistir, eu vou tá lá Se tiver uma brecha no escurinho, é só chamar Se liga, pedir replay pra mim, não vou negar Juro vou estar sempre aqui pra te catucar Caso a saudade persistir, eu vou tá lá Caso a saudade persistir, eu vou te atingir, 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 eu vou te